Muito boa noite a todos. Convosco vai estar o Grupo Coral Alegria da Nossa Terra, Tuarejo, que desde já agradece o convite que nos foi formulado pelo Espaço O, pelo município de Óbidos, para participarmos neste concerto, transmitido através das redes sociais, nesta fase que todos vivemos, um pouco diferente, e também a cultura tem de chegar ao público numa forma um pouco diferente daquela que é habitual, e o Grupo do Alegria não podia deixar de se associar a esta iniciativa do Espaço O. Bom, vamos apresentar-vos algumas músicas, na maioria conhecidas de todo o público, músicas do cancioneiro popular português, com algumas características do nosso agrupamento. Vamos, então, interpretar algumas dessas peças com a mestrina Silvia Simão. Bom, vamos apresentar-vos algumas músicas, Música 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 é parte integrante do Centro Social Cultural e Recreativo Arilhense e desde a sua fundação em 2016 tem trabalhado o Cancioneiro Popular Português e tem apresentado o seu trabalho na nossa região e também já teve a oportunidade de representar o nosso concelho na Ilha da Madeira no ano passado em intercâmbio com um grupo do Caniço levando assim o nome do nosso concelho e da nossa localidade também à Ilha da Madeira vamos continuar com o Valentim Música Adeus, casa do meu padre, adeus, Jorge do Pinteiro quero o Valentim, ó, laró, laró, quero o Valentim, ó, laró, meu bem Adeus, cidade nova, adeus, tempo de solteiro quero o Valentim, ó, laró, laró, quero o Valentim, ó, laró, meu bem quero o Valentim, ó, laró, laró, quero o Valentim, ó, laró, meu bem quero o Valentim, ó, laró, laró, meu bem quero o Valentim, ó, laró, laró, quero o Valentim, ó, laró, meu bem Música 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 E depois do Valenti, vamos apresentar mais uma música que tem por título, o Arribita. Também mais um tema popular, bem conhecido de todos. Música 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 do contato e da partilha musical e também de conhecimento e da cultura obrigado a todos os que puderam assistir, vamos terminar com Trai 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 Trai